Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mano, é o seguinte, tamo aí de volta né Finalmente, vamos jogar o Rainbow Six Que é o que muitos de vocês gostam de assistir, não é mesmo? Dá ajeitade na câmera aqui Enfim, vou jogar umas partidinhas aqui, bora ver o que vai dar né Não esquece de deixar aí ó, seu like Tá, mil likes nesse vídeo Conto com vocês, se inscreve também se você for novo Não sei porque eu dou a meta de mil likes Mas vocês deviam bater dez mil likes Igual no vídeo anterior O vídeo anterior bateu dez mil likes Anterior não, anterior de Minecraft, bateu mil likes Mas o vídeo do vlog lá que eu fiz com o Igor Responde Tá com dez mil likes Ninguém gosta de deixar o like no vídeo, mas o pessoal esquece né Enfim, vamos jogar umas partidinhas aqui Vendo o que vai dar né BORA Opa Segura o trem moleque, segura o trem Um aé Ainda resta um agente aliado Aí, aí você me lascou né Vem Tchuchuco, eu tô sentindo que você vai vir aqui Vem, 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 vem Vem Ô drone, tá com medo, tá com medo Passou ali do Ronaldinho Lá vem ele quente Atrás de você, atrás de você Ah Tá trolando rapaz Sinuca, sinuca Sinuca mano, nem seria que é sinuca cara Torre, agora torre Torre Opa Opa Olá Marilene Ah Opa, opa Laser Ah Tomou só um teco O maluco ficou triste que eu matei ele Certa um aliado Ah, mas aí você já Que? Que? Caraca, eu tomei mal o susto com o capitão lá mano Cadê o bobão? Cadê o bobão? Cadê o bobão? 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 Não é esse maluco tá atrás de novo mano Que cara chato Meu Deus do céu Certa um 15 segundos Meu Deus É agora ou nunca, moleque É agora ou nunca, moleque Toma Ai 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 Ferrando Opa 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 Porra Dona em que? Meu Deus Saiu Joguei que sei Mano Quebrei o trono do cara Sem querer Vem Meu Deus Onde é que tá esse fuzi mano? Tem um bobo aqui na janela eu acho Tá Pô Falei Falei Rebundo carregadores Porra Meu Deus Meu Deus Bobão Bobão Opa Opa Só bobão Só bobão Escuta alguma coisa aqui Mano quer apostar que vai ser a caveira? Eu não duvido nada mano Eu não duvido nada Quase que eu matei o maluco ali Véi Quase Quase que eu te matei Falei Falei Eu disse Nossa Nossa Termite salvou ainda bem né Pelo menos aí não entreguei o time né Dois Dois Três Hã Um bobão ali A pokebola Não pegou Agora matei ele Caraca Tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui Moleque Tamo vendo dois Mas tá chegando de boa Tão brincar de caveirinha né Naquele cantinho Que eu mais gosto Mas como é que as pessoas Não mangem esse spot Tem muita gente que cai nesse negócio Caramba Isso aí TK TK nele TK nela Aí Aí Trai a harduna casual Aí os cara Tão try hard Casual mesmo Comunicado Os inimigos localizaram Uma bomba Caraca Tá de brincadeira né Tem um bobão ali embaixo Acho que é caro Tem Boa pra cima Moleque Caraca Isso aí Muito bom Aí ferrou Tem um cara aqui Opa Vem Vem Toma 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 Aliados eliminados Fala na missão Aí Mano Como é que eu não matei esse cara Veio Essa doze é muito cavala Veio Eu não sou besta Eu se põe nesse cantinho Mas esse cantinho É meu cantinho É o cantinho De matar o saco Eita Nois Um Dois Vai Filão Meu Deus Pode ir pode ir pode ir Toma Sem vergonha A doze tá afiada E lá vamos nós Mais uma vez Caraca O operador Falou a mesma coisa Que eu Eu falei E lá vamos nós Que cara Que cara Que cara Que cara Quebre esse escudo Pronto Só vim Só plantar Meu filho Pior que o defuso tá comigo Eu nem vi Só preciso de um cover Vou dronar Porque eu sou desses Agora É mano A gente tá enxergando dois É assim mesmo Que a gente tem que fazer Tem que jogar na estratégia Cautela Cautela Tem uma frost ali Vai ficar certo Não Não mesmo Eu ia plantar aqui Aqui mesmo Dá o cover Meu irmão Dá o cover Só vai Só vai moleque Meu Deus Segura o trem Moleque Tá louco Eu acho que eu tô Começando a aprender Jogar de SMG Meu Deus Mas irmão Doze sempre salva Vou lançar até A dancinha da marreta Bobão 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 Caraca mano Como é que ele me matou Não sei Oh 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 Olha lá tiozão Brilho Caraca O maluco Batou no choquinho Oh Nossa Ele foi Ele foi direto Na parede Pro Minha vez de jogar Caraca Só Só acho que era holograma Nossa senhora Olha essa bicha chata Eu sei daí Tá me travando Mas morreu Viu Lançou uma fraga Olha a bichona vindo ali A granada vindo rolando Devagarzinho Opa Dá lá mirada então Você Vai Tira esse escudo aí Vai 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 Tira da mãe Vai Me trava Meu salvatário Mano Mas que bicha chata Vé Ativando sequência Do selma Comendo a granada Sua arrombada Aí ó Adeus Mano O cara roubou minha kill O cara do bandit Toma Vou roubar minha kill Sai fumaça Sai fumaça Dá um come aí filhão Tô plantando hein Ué pra longe Não sou besta Aquele maluco vai morrer ali ó Ele tá deitado ali Vai morrer Ah morreu O cara salvou o ano Meu Deus Que desespero mano Mano Demora Era só ter tirado a cara Que burrice Vamos recuperar Vamos recuperar Vamos recuperar Vou aqui pro meu cantinho da alegria Ô cara Tu vai ficar aqui mesmo O cara O cara vem nascer Olha como é que ele vem Ó Tá no drone Vem 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 Eu tenho que botar minha cara mesmo Caraca Matou ainda o maluco Ó Ó Ó o bobão Ó o bobão Ó o bobão Vem Vem Ai mano O cara quer me excluir mano Só porque Eu não ajudei ele Quem manda esse burro Meu Deus Tá vindo um blitz moleque Tá vindo um blitz moleque C4 preparado Rafa Tô com retardo da mãe Meu Deus Caraca Pré-fogo Finito Enfim meus queridos Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o like aí Tá Se inscrever E até o próximo vídeo Comenta qualquer coisa legal aí Pra me deixar um coraçãozinho Pra vocês Beleza E o próximo vídeo é de Minecraft Aguardem Hardcore lá Tem a série do hardcore E o próximo vídeo é de Minecraft E o próximo vídeo é de Minecraft